A subjetividade de meu mundo me torna responsável por criá-lo com abundância e harmonia e recriá-lo melhorando sempre. Olá, estamos de volta aqui no Líder Piauí e como eu falei, estou aqui com a Renata Miranda e vamos falar um pouquinho sobre a infância, Renata. Você demonstrou aí para o nosso telespectador um comportamento bem diferente de muita gente. Com relação ao trabalho. Chega em uma empresa e quer saber mais coisas do que era a tua função. Isso não é comum. E eu quero saber de você o seguinte, vamos buscar um pouquinho a tua infância? Se você já tinha esses comportamentos, você consegue identificar onde foi o teu start para que você pudesse ter esse comportamento hoje? Porque você sabe que a primeira infância foi uma fase fundamental na vida de qualquer um de nós. Vamos lembrar um pouquinho da tua infância. Você conviveu com quem na tua infância e quem foi a tua fonte de inspiração para você ter esse comportamento diferenciado? Olha, eu acho que meu pai, ele é o grande culpado disso, sim. Grande culpado no bom sentido. No bom sentido, obviamente. Eu já vou, assim, já costumo ir no jornal, ia no jornal criança, né? Subia aquelas escadas, não vou dizer de calcinha, porque enfim, mas subia de fralda ali. Sim. E pequenininha, ia até a sala do meu pai e via que me encantava muito aquela, as tomadas de decisões, a postura dele com os funcionários. Em quantos anos isso? Ah, menina de seis, sete anos. Seis, sete anos. Moleca. Moleca. Exatamente a fase primordial para que tudo aconteça. E é engraçado você falar em infância, porque hoje eu tenho duas filhas. Uma de vinte e uma de oito. E a de oito, eu consigo me enxergar, ela tem essas características que eu consigo lembrar na infância, que era que eu ficava apertando meu pai, assim, pai, como é que eu faço para conseguir isso aqui? E o senhor conseguiu isso como? E como é que a gente ganha dinheiro? E como é que trabalhar? Sabe, perguntas. Eu fico ouvindo a Maria Clara me perguntar as coisas e me agindo. Mãe, como é que eu faço? E essa minha mesada? A senhora pode ir guardando aí para mim? Eu não quero gastar agora, eu quero comprar uma bicicleta. Eu digo, pode deixar que eu estou guardando. E eu acho que era muita curiosidade, sabe, Mazulo? De perguntar tudo. Eu devia ser uma chata, assim, mesmo. Eu perguntava tudo para o meu pai, queria saber como é que aquilo funcionava. Qual era o outro lado? Qual era a resposta que podia vir? E como é que eu podia me preparar? Sabe, sempre fui muito assim. Hoje, com minhas consultoras, eu tento passar um pouco disso para elas. Quando você entra na sala de um cliente, você tem ali um arsenal de itens e de sinais que você pode se aproximar desse cliente. Pode se aproximar vendo aquela pessoa, não só como executivo, mas como pessoa mesmo. E conseguir falar a linguagem que ele quer ouvir. Se aquele cliente está ali para falar de negócio, se aquele cliente precisa de uma consultoria no sentido da empresa dele, mas com uma nova versão, de uma nova visão, tanto nas primeiras palavras, no início da conversa, mas também no próprio escritório. Existem sinais muito claros que a gente consegue entender e ler aquele cliente, aquela pessoa, e conseguir se identificar com ele e ele com você. Isso melhora o relacionamento. De maneira confiante, de uma forma que a pessoa não olha para você como um vendedor, mas como um parceiro. Sim. Eu quero que você venha aqui de novo, Renato. Vamos conversar mais? Foi bom. Surgiram ideias. O que você acha disso? Para mim, isso é melhor do que fechar uma venda. Isso que você está falando é outra estratégia sua. Outra estratégia. Que também foi adquirido na infância? Que eu acho que sim. Que eu acho que meu pai conseguiu me dar essa linha. Na observação. Porque ele, claro, não me disse, olha, faço dessa maneira. Mas observando, observando ele, a forma que ele falava, o raciocínio muito rápido. Eu digo muito para ele hoje que eu posso ter milhões de reuniões no Jornal o Dia. Mas se eu me sentar com ele, falando daquele projeto que eu já fiz dez vezes, que já é automático. Quando eu sento com ele, é diferente. Ele consegue enxergar coisas que eu espero, quando estiver na idade dele, ou até antes, se Deus me abençoar, conseguir enxergar também. É um homem muito pespicaz, muito inteligente. Eu sou uma fã de carteirinha. Ele é teu grande ídolo, teu herói. É meu ídolo, é meu líder. Seu líder. Meu líder. Muito bom saber disso. Eu acho que ele deve estar feliz assistindo o programa e ouvindo isso. Sim, sim. Não vale chorar, pai. Ele é muito sensível, assim? É, ele tem, assim. Às vezes ele fica mais sensível quando ele vê as filhas dele mesmo. Brilhando, né? A gente fica, a gente fica. Graças a Deus que é assim, né? Tem que emocionar. Por falar em Brilhando, vocês estão aí com Marcas Inesquecíveis, né? Com força total. Com força total. Mais uma temporada aí, vamos dizer assim, do Marcas Inesquecíveis. Mais, são 14 anos de projeto. Sete eventos feitos com muito zelo, com muito primor, muito cuidado. É um projeto que a gente faz como a menina dos olhos do jornal, porque ele traz a credibilidade que a gente sempre bateu durante toda a vida, durante todos os 64 anos do Jornal O Dia, que tem essa referência de credibilidade. É o slogan de vocês, né? É o slogan da gente. E a gente tenta passar isso para os projetos. O cliente entra no Marcas Inesquecíveis sabendo que ele realmente foi o mais lembrado, que a população lembrou do seu trabalho, da sua qualidade de serviço. E isso é um presente, não só para o empresário, mas para a gente que media isso também. E para o mercado também, né? Maravilhoso. Se beneficia muito com esse tipo de projeto. Se beneficia muito. A gente dá uma chacoalhada boa mesmo. O sistema é o dia de comunicação. Hoje você exerce a função de diretora comercial e diretora de marketing. Isso. Você tem quantas pessoas na sua equipe? Eu tenho no mínimo as 10 a 12 pessoas. Cada um ao seu modo. É. Quais são os principais desafios que você tem ao liderar essas pessoas? O principal desafio é essa linguagem. É saber que a pessoa entenda o nosso objetivo. Que esse objetivo seja comum. Que todos entrem nessa mesma perspectiva de chegar naquele mesmo objetivo. Às vezes as pessoas, por situações adversas ou por problema familiar. Enfim, consequências do dia a dia, perdem muito foco. A gente procura não colocar muitos projetos juntos. Tenta separar um pouco para que as pessoas se focalizem mesmo naquele projeto. E dê tudo de si. Entenda cada função. Entendeu? Por que a Renata está agindo assim nesse projeto? Por que o Alberto entrou e criou essa questão? A Sueli, o papel de cada um. Tão complicado falar nome, mas vieram aqui. O ideal é que todo mundo sinta, perceba o projeto, veja a importância que ele tem. E mergulhe de cabeça para que a gente tenha êxito mesmo. Uma comunicação mais transparente com todo mundo. Isso, isso, isso. Isso é muito importante. E por incrível que pareça, algumas empresas de comunicação não conseguem. É um grande desafio. A gente lá no prédio, nós temos uma situação vertical, né? Então, eu tenho lá três andares, com uma redação no primeiro andar. O comercial fica embaixo, o marketing no segundo. Mas, momento de projeto, sobe todo mundo para o segundo andar. Vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos passar para todos os departamentos. É para que todo mundo consiga respirar. Agora, marcas inesquecíveis, né? Jornal são quantos colaboradores? 120 e poucos colaboradores. 120 e poucos. Para manter uma comunicação única. Única, fiel. Realmente, você tem um desafio muito grande. Muito grande, muito grande. Além disso, tem uns clientes, um mercado. Tem um mercado. Como é que você consegue enxergar o teu cliente interno e o teu cliente externo? Há uma diferença em lidar com esses dois públicos? Sim, com certeza. Na tua atividade profissional. Qual seria a diferença principal que você vê hoje? Isso na prática. Tá. A gente vê isso em livros, vê em gestão, mas na prática. Você no dia a dia. Qual é o diferencial disso, Renata? Olha, eu tento ser uma pessoa muito atenciosa. Com os meus colaboradores diariamente. Eu tento passar para eles, que eles são tão importantes para mim, como aquele cliente que está lá fora. Então, há uma funcionária que tem um setor, às vezes só tem um expediente, só me vê passar ali naquela roleta rapidinho, mas que às vezes está precisando, ou que tem uma ideia nova para me contar, eu faço questão de ouvir. Falo pelo nome, brinco. Venha, minha cheirosa. Sente aqui. Aí já entra a psicóloga, Renata. Sim, sim, sim. Porque isso também é engraçado. Eu falei sempre do meu pai aí, desde o começo. Meu pai, ele tem uma personalidade mais cisuda, mais trancadão, assim, aquele jeito. Não tem um senso de humor, como tinha meu avô, por exemplo, que era uma figura super engraçada. Tem histórias hilárias dele por aí. Até hoje as pessoas contam. Eu tento ponderar isso, sabe? Nem tão rígida, nem tão engraçada, nem... Eu vou tentando... Vai dosando. Dosando isso para sentir o meu colaborador perto de mim. O que eu mais falo, pelo amor de Deus, qualquer coisa, me gritem, mas não me esqueçam. Me chamem, pelo amor de Deus. Não deixem as coisas caminharem sem a gente conversar. Não deixem de me contar, vamos sentar, vamos tomar um café, todo tempo é tempo. Independente de qualquer coisa, me chamem. Vamos trocar essas experiências, eu posso lhe ajudar, às vezes você pode me ajudar. O importante é que a gente se fale e troque essas ideias. E aí eu tento, sim, estar sempre próximo dos colaboradores ou pontuando alguma coisa, eu indo lá dando um alô. Ó, tô aqui, qualquer coisa, eu tô lá no T. Não, esqueçam de mim, mas tô sempre presente, pra sentir essa reciprocidade também do colaborador e ter aquele clima gostoso, que é tão importante, né, Masu? O clima organizacional é fundamental. Nossa, lá todo mundo fala que o dia é uma família mesmo, não só porque nós temos essa característica de uma empresa familiar, mas porque você se sente bem, você se apaixona pelo que tá fazendo, sabe? Muito gostoso trabalhar no jornal. Um ponto importantíssimo que você falou, a questão da característica da tua empresa ser familiar. E as inovações, como é pra implementar nessa estrutura familiar? Eu tenho muita sorte, porque meu líder, ele é um cara super inovador. Isso é importantíssimo. Maravilhoso, eu não tenho dor de cabeça com isso. Eu chego lá, depois das 18, pai. Antes das 18, doutor Valmi. Então, antes disso, doutor Valmi, eu tenho uma ideia maravilhosa pra lhe mostrar. Eu quero papel, eu quero gráfico, eu quero planilha. Ok. Então, eu já vou com minha... Já sabe como é que funciona. Já sei como é que funciona meu pai, o doutor Valmi, já vou com tudo, vou armada, né? E mostra, e ele sonha junto comigo, e dá uma pitada que é aquela da cereja. Eu digo, mas meu Deus, eu bati minha cabeça e ele chegou tão rápido. Experiência é tudo, né, Mandu? É tudo, experiência é tudo. É tudo. E aí a gente consegue formatar novos projetos e criar coisas novas e pensar em parcerias. Flui muito gostoso, muito bom. É, então deve ser realmente um ambiente com saudade. É uma delícia. Não é trabalho. Não é trabalho. É não, é bem-estar, é extensão. Que bacana. Olha aí, vocês estão vendo aí o motivo do sucesso dessa grande empresária, essa grande executiva aqui do estado do Piauí. Eu acho que o Piauí ganha muito com esse exemplo. Você que está nos assistindo aí deve ter percebido algumas estratégias que a Renata sempre desenvolveu, desde a infância. Fomos buscar isso lá na infância. Eu percebi que você até se emocionou, certo? Tempo aqui, trouxe algumas memórias. É da hora, é verdade. E para quem achava que não conseguia lembrar de muita coisa, está aí. Você está vivo, hein? Que legal. Eu acho que histórias como essas nos complementam enquanto pessoas e enquanto profissionais. Sim, é verdade. Esse é o nosso papel, Renata. É por isso que eu acredito na missão do líder Piauí. Nós estamos aqui fazendo histórias no estado do Piauí. Está mostrando ao nosso grande público histórias como a sua, como de vários outros que passaram por aqui. Porque eu quero que as pessoas percebam as referências de sucesso aqui do Piauí. Isso é fundamental. E a gente tem que ter orgulho, né? Tem que ter orgulho. Tem que ter orgulho de ser daqui. Há uma lacuna muito grande nessas referências. E esse é o nosso papel aqui no líder Piauí. Eu fiquei muito feliz de poder contar com você aqui. Eu que agradeço. Para mostrar ao nosso espectador a tua história. Obrigada, Mazulu. Obrigadão. Muito obrigada. Obrigada a todos. Para encerrar, eu quero te dar um presente. Aqui tem um livro, a qual eu sou um dos coautores. Sim. E eu vou te presentear com o livro. E eu tenho certeza que tem muita coisa bacana. Com certeza. Que vai te ajudar muito aí no teu dia a dia. O meu artigo fala de estratégias emocionais para você ter aí mais resultados positivos. Ótimo. Vai me ajudar sim. Que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada, Mazulu. Obrigado. Eu que agradeço. E você que está nos assistindo, agradeço muito a sua companhia durante esse domingo, essa manhã gostosa. E eu desejo a você um excelente domingo. E até o próximo Lida Piauí. E eu desejo a você um excelente domingo. E eu desejo a você um excelente domingo.